De volta com mais um, espero que estejas bem desse lado, e hoje com um tablet que está muito, muito interessante a vários níveis. Um deles é o Press, está um Press top, que estás a levar ali com a luz, desculpa lá. O outro é que tem um ecrã de 2K de 11 polegadas e uma configuração muito simpática, aliado ao Press, que eu vou deixar lá em baixo, top. No entanto, se aquele Press que tu vês lá em baixo não for bem aquele top que tu andas à procura, deixa-te ficar, porque daqui a pouco vou partilhar contigo uma sugestão que poderá ajudar a decidir, não para esta, mas para outro tablet com um preço bastante inferior e não menos capaz. Portanto, para lá. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tenteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas, entregues em tua casa, sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo, vai ficar 3€ mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentares, não vais querer outra coisa. Forprint.pt e just in case, se precisares do link, vai estar lá em baixo. Este é o Link Plus T4, que é um update ao Link Plus T3, que nós já vimos aqui no canal. Eu vou deixar um link lá em baixo. Ele tem um processador octa-core, o MediaTek 6780i9 e também conhecido como MediaTek G99 Ultimate. Mas antes de ficar-se aí já em pulgas, é pá, essa grande processador chama-se Ultimate. Calma, não é assim tão Ultimate como isso, mas também não é de jogar fora. Ele vem com 8 GB de RAM e tem 128 GB de armazenamento. Mas, interessante, apesar de muitas marcas acharem que não é, ele tem uma slot para cartão microSD. Isso significa que eu posso ir até 1 TB de armazenamento através de um cartão microSD. E se esse cartão for suficientemente rápido, se investires num cartão bom, tu vais conseguir instalar aplicações e jogos e por aí fora nesse cartão. Portanto, top e aí não estamos limitados ao armazenamento que vem de fábrica. Vem também com o Android 13. E a nível de design, ele está giro, está bem conseguido. O Link Plus T3 era mais arredondado e a gente já vai falar um pouco mais sobre ele. Este não, este vem já com umas linhas assim mais quadradas, ou seja, ele segue a tendência daquilo que a gente vê em equipamentos como, por exemplo, este que está aqui, o Google Pixel, o iPhone 16 Pro que nós falamos ontem e mais uma série de equipamentos com este design mais moderno, mais contemporâneo, digamos assim. Portanto, na minha opinião, está mais giro. Eu gosto deste design e se calhar a maioria da malta gosta e é por isso que as marcas fazem ou seguem esta linha. Em nível de construção, não há plásticos aqui, a não ser aqui nos botõezinhos. O resto, o corpo é todo de alumínio, portanto a construção está muito fixe. Tens aqui uma porta USB tipo C para carregamento e mesmo passagem de dados. Tens aqui o botãozinho do volume, tens depois o botão para ligar e desligar e basicamente é isso. Vem com esta capinha que é uma capinha magnética, como tu vejas aí, que protege depois a parte de trás. Mas para além de proteger, outra coisa que faz e se calhar mais útil ou tão útil como proteger é que eu posso chegar aqui e mudar o ângulo e consigo mudar basicamente até cá em baixo. Isto vai dar jeito. Se nós formos utilizar esta stylus que vem incluída, e se tu tiveres jeito para desenho, uma coisa que eu não tenho, vais conseguir fazer desenhos, vais conseguir tirar notas, isso eu consigo, consegue-se escrever bem, consegue ter aqui um feedback muito porreirinho. A única coisa menos positiva que eu tirei aqui da stylus é que ela tem um delay. Portanto, nós notamos desde o momento em que se toca no ecrã até que escreve efetivamente no ecrã, nota-se ali um delay. Mas isso também já era expectável, tendo em conta a gama ou a fasquia de pressa que nós estamos aqui a falar. É um delay que, apesar de se notar, quando estamos aqui a avaliar, se eu estiver a escrever e tirar umas notas, ok, não é nada por ir além, estou numa aula, estou a tirar, ok, não sei o que, taquete, ta, 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 ta. Impecável. Portanto, o comportamento é muito bom. O ecrã é um IPS, um ecrã que tem umas cores porreirinhas, é gloss, e portanto tudo o que é luz, estuda a ver aí que vai encandear. Mas a nível de cores, ele tem umas cores que não distorcem, ou seja, é um ecrãzinho muito decente. Portanto, acho que vai estar à vontade. uma das coisas que me surpreendeu sinceramente e tu se calhar, se ainda não o viste pois não, ainda não o viste, vais ver daqui a pouco é que quando eu estava lá fora a gravar há pouco, estava solo a incidir coloquei o brilho no máximo estava a ver perfeitamente, era a minha tromba que eu estava a gravar a mim próprio mas conseguia ver perfeitamente o ecrã portanto aí estamos bem também e acredito que não vais utilizar assim muito lá fora tem uma resolução de 2000 por 1200 e tem uma imagem bastante boa, como tu já viste tem algumas imagens que eu passei de certeza absoluta em B-roll portanto se o objetivo for ver filmes ou outro tipo de multimédia, vídeos no Youtube acho que vais estar à vontade porque é um ecrã modeste mas é um ecrã porreiro, é um ecrã que tu consegues olhar aliás o conjunto completo não apenas no ecrã, mas quando tu tocas no tablet está bem construído, está bem desenhado é elegante, é metálico tem aqui aquele pezinho digamos assim premium, tu sabes o que eu quero dizer está um conjunto muito porreiro agora em termos de performance vamos falar sobre o CPU que eu falei que é o MediaTek G99 Ultimate, mas também disse calma, o nome não diz nada a nível de benchmarks aqui, Geekbench que tu estás habituado 728 em single core score e 2046 em multi core score o que significa que não é nenhum canhão como é que eu te disse, é de longe mesmo mas não quer dizer que nós não consigamos trabalhar bem com ele em termos de multitasking, tu trabalhas muito bem com ele sem estresse nenhum, eu aqui estou só a abrir aplicações esta aqui foi a última que eu tive a testar de GPS para notar-te aqui, mostrar mapas e coisas mais é um tablet que tem um desempenhozinho muito bom se tu fores utilizar para trabalhos de casa para fazer coisinhas, para tirar notas na escola então é espetacular se for para ver multimédia, como nós estávamos a falar ainda agora Netflix, Youtube e por aí fora já agora em termos de Netflix ele está certificado Widevine nível 1 portanto vamos conseguir ver Full HD para esse tipo de utilização espetacular se tu quiseres jogos também vamos conseguir, mas temos que ter em conta as limitações principalmente do CPU ou seja, eu testei ali com Angry Birds testei também com Beach Buggy e jogos assim parecidos tipo Asphalt Extreme não esperes muito mais do que isto porque apesar do desempenho não ser nada mal neste tipo de jogo se tu pulares assim para Genshin Impact e coisas do género esquece que ele não vale a pena instalar sequer portanto a limitação vai ser esta a nível de câmaras tem duas que eu se calhar nem devia dimensioná-las mas eu acho que faz sentido mencionar quando alguém está na dúvida entre comprar este tablet ou não portanto tem uma de 8 megapixels aqui à frente e uma de 13 megapixels cá atrás Ok, agora com o Lincoln T4 câmera frontal exatamente no mesmo local onde eu estou a gravar o vídeo apenas para vermos aqui a qualidade de imagem está a gravar a 1080 este é o som que faz eu estou com os braços completamente esticados portanto está quase aqui na minha cara eu diria que se fores pasar para uma videoconferência afasta um bocadinho mais e agora com a câmera traseira que são 13 megapixels esquece-me de mencionar que a câmera frontal são 8 megapixels não faço ideia do que é que estou a ver portanto vou a ver na mesma hora que tu sensivelmente e esta é a qualidade de imagem que vamos conseguir a qualidade de som da câmera traseira Ok, agora novamente com a câmera frontal mas cá fora com mais luminosidade a câmera frontal 1080 e uma das coisas que eu estava aqui a ver é que o ecrã de 400 nits não é assim nada de especial mas vejo muito bem cá fora eu tinha quase no mínimo quando estava lá dentro e apesar de não ser isto que eu utilizaria vou dar aqui um espacito só para tu veres se fores andar com um catamonho deste assim este é o tipo de estabilização que tu vais ter que eu acredito que não seja nenhuma tem uma bateria de 8000 mAh e a marca refere 10 horas de utilização mas eles não são bem específicos no que é que são 10 horas de utilização são 10 horas sem olhar só para o ecrã ou são 10 horas a fazer alguma coisa mesmo então a gente faz aqui aquele teste habitual vamos colocar 10 minutos um vídeo a tocar ou a rodar aqui de Youtube com um caramelo qualquer a falar e ele gastou cerca de 3% de bateria portanto aqui neste tablet para este tipo de utilização vamos ter 5 horas e meia sensivelmente a ver conteúdo seja na Netflix seja no Youtube seja outra coisa qualquer se tiveres a trabalhar em Word, Excel se calhar espera aí por umas 6, 7, 7 horas e qualquer coisa se tiveres a jogar Beach Buggy ou Angry Birds ou mesmo o Asphalt Xtreme que por acaso jogou-se muito bem então aí se calhar conta com 2 horas e tal não muito mais do que isso para concluir ele está um tablet muito interessante quando olhamos para o pack completo e para o preço e depois vamos comparar com outras máquinas que existem no mercado e realmente está muito fixe nível de construção nível de ecrã nível de acessórios já traz um stylus a nível da capinha ou seja está aqui um tablet muito muito simpático o link está lá em baixo agora se me perguntares Roberto qual é a opção que tu falaste no início do vídeo a opção que eu falei no início do vídeo é a anterior que é o T3 e a diferença que existe aqui é a nível estético porque eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas ver tanto a análise como possas ver também o preço o preço é metade disto que está aqui no entanto tem em conta que a T3 foi descontinuada quando o T4 saiu portanto existe aqui o quê? existe uma descontinuação daquele tablet já não vai ser fabricado mais as unidades que existem à solta a ser vendidas são as últimas mas é um tablet que não é de jogar fora porque o processador é exatamente o mesmo a RAM é exatamente o mesmo e o armazamento é exatamente o mesmo o que é que muda? muda o design não é tão fixo como este que está aqui a construção o ecrã também sendo muito bom não é tão fixo como este que está aqui ou seja existe aqui algumas diferençazinhas agora este custa cerca de 250 mas depois está um cupom lá em baixo que te dá um desconto fica para aí 200 e qualquer coisa já não me recordo o outro neste momento da gravação está a custar 130 não é de jogar fora e com isto eu espero que te tenha ajudado na tua escolha de um tablet em conta este que está aqui em conta e o T3 muito mais em conta não te admires é que ele acaba rapidamente porque é um tablet que está descontinuado desde que saiu o T4 dito isto eu espero que estejas a ter um dia espetacular espero que este vídeo te tenha ajudado em alguma coisa se assim foi não te esqueças de deixar aquele thumbs up algo por ali que é muito agradecido aqui deste lado o meu nome é Roberto Jorge e como sempre estamos no próximo e como sempre